Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu fui lá na delegacia e depois fui lá no mercado também E aí, olha o que eu comprei aqui pro meu cachorro Fazia tempo que eu não via desses ossinhos aqui, ó Ossinhos Mastigáveis para Cães Acho que foi uns 12 reais Aí eu comprei Quem segue o canal aqui mais tempo lembra, né? Olha, anti-estresse, 10 segundos demora por Vegas Limpa os dentes, auxilia na mastigação, beleza Vou abrir e já vou dar pra ele Será que ele lembra que ele gostava disso? Que faz tempo que eu não compro esse aqui Ó, aí vem a moto Vou abrir ali e dá pra ele Eita Tava lá fazendo rolo a posto Simbora Vegas aqui, ó Eita Tá aqui, drorou Pronto Pronto Vamos lá. 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 Vamos lá.